Estamos aqui na cooperativa Tales de Moria de Chaparro das Rádio. Essa reportagem vai para a página do E-Menoque Calvocante. E vamos entrevistar uma figura muito especial, que é a Jaqueline Kuchins, que conhecida como a Flor da Chapada, que toca violino. E também a Cênia, né? E peças teatrais. Hoje ela fez uma apresentação aqui, que o tema fala sobre mais amor, menos violência no trânsito. Como que foi a sua apresentação hoje? A gente fez um transo de um acidente que acontece no trânsito e que as pessoas precisam dirigir com mais atenção, para não causar nenhum transo. E qual que era a sua participação nessa peça? Foi a Dona Margarida. A Dona Margarida. Ela era uma senhora que queria atravessar a rua. Como que foi? Como é essa a história? Não. Como que é a história? Ela não sabia que o lado dirigir, ela estava dirigindo 34 horas na pista da esquerda. E a senhora estava dirigindo devagar, no trânsito.